Big Brother estou arrependida. Os motivos de Patrícia Silva e a exaustão emocional. Patrícia Silva desistiu do Big Brother, da TVI, no passado domingo, 11 de dezembro. Depois de dois meses, foi em lágrimas que a ex-concorrente anunciou a sua decisão a Cristina Ferreira revelando que tinha mesmo de ir. Esta quinta-feira, 15 de dezembro, em conferência com os jornalistas, a empresária revelou o que a levou a desistir do reality show. Desisti por causa do cansaço e mal-estar. Eu já queria ter saído com a minha filha, Jéssica, quando ela foi expulsa no domingo anterior mas fui adiando. Outro motivo para ter tomado a decisão de sair foi a incompatibilidade no jogo. Eu já estava a ficar sem paciência. E se eu tenho de ter tolerância com os outros? Os outros também têm de o ter comigo, afirmou. E embora ainda tenham passado poucos dias, a ex-concorrente garante que não se arrepende de ter abandonado a casa da Malveira. Não me arrependo de ter desistido. Estou bem agora. Faria tudo outra vez ou até sairia mais cedo ainda. Garantiu. E uma outra certeza que Patrícia tem é que não pretende voltar a entrar num reality show. Estou arrependida. Se fosse hoje não entrava no Big Brother porque trouxe-me dissabores. Eu entrei no programa a pensar que ia ser amada, que as pessoas iam gostar de mim. Eu sou a generosa, amiga, não deixo ninguém para trás e aquilo que viram foi a dureza da Patrícia porque era a única pessoa que tinha coragem de dizer o que se estava a passar. A entrada no Big Brother acabou por trazer-me insultos e coisas menos boas, afirmou. Frederica Lima chegou a recorrer às redes sociais para revelar que a família de Patrícia Silva estava em guerra com a produção do Big Brother para a conseguir tirar do jogo. Mas a ex-concorrente garante que não é verdade. Isso é mentira. A produção nunca me impediu de desistir. Mas é óbvio que a minha família ficou feliz por eu ter desistido porque viram que eu não estava feliz. Contou. Contou.